Se é que eu posso desejar uma boa tarde a um irmão mineiro no dia de hoje, claro que todos nós estamos extremamente entristecidos com o que aconteceu em Brumadinho, mas é hora de repassarmos as informações aos nossos telespectadores. Pois não, Igor? Pois é, Joel, a gente tenta dar uma boa tarde, né, pra você todos que estão nos acompanhando. Ô, Joel, eu quero até começar as informações, já pra gente ter um pouquinho da noção do que tá sendo essa tragédia com os números, Joel. A gente dá até pra fazer uma perspectiva aqui, olha só, esses números foram passados pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Olha só, Joel, esse rompimento dessa barragem, ela tinha um volume aí de 1 milhão de metros cúbicos de rejeito de mineração, ou seja, estamos falando aí de um volume de 1 milhão de metros cúbicos. Na ocasião, em Mariana, nós tínhamos ali na barragem de Fundão 50 milhões de metros cúbicos, ou seja, numa primeira impressão, a gente já pensa, poxa, é uma tragédia muito menor, pelo menos 50 vezes menor, né, só que na verdade, Joel, tem uma diferença que pode transformar essa tragédia maior do que na de Mariana. Por quê? A barragem de Fundão em Mariana, ela ficava um pouco mais longe das cidades, né, o pessoal, quando, muitas pessoas viram a barragem se romper, tiveram tempo de fugir do local, tiveram tempo de avisar os municípios próximos, o Bento Rodrigues, por exemplo, foi completamente destruído, as pessoas conseguiram, algumas pessoas, obviamente, fugir do local, então nós tivemos ali um tempo, mesmo que pequeno, para fazer esse corre-corre, né, das pessoas conseguirem tentar evitar essa tragédia. Neste caso, Joel, não, essa barragem, ela fica muito próxima da cidade de Brumadinho, inclusive, cinco, pelo menos, né, cinco bairros da cidade de Brumadinho já foram atingidos, e o que preocupa, Joel, uma notícia que você já destacou, é essa questão do refeitório da empresa Vale, né, da mineradora responsável pelo local, e olha só, Joel, próximo também a esse refeitório, nós já tivemos uma confirmação dos nossos repórteres que estão lá em loco, que uma pousada muito movimentada, uma pousada famosa ali da região, também foi atingida. A gente ainda não sabe quantas pessoas estavam na pousada, se tinha alguém na pousada, mas é uma pousada, Joel, muito frequentada. Oi, Igor, atingida em que nível, né? Por isso que eu estou te dizendo, dizendo ao nosso telespectador, que tudo está muito prematuro, as informações estão jogadas, e você pontuou muito bem, primeiramente falando da distância entre as barragens e as cidades, entre as barragens e as vilas. Agora, o ponto principal, pelo que eu vi, pelo pouco que vi desse caso até agora, é a questão do refeitório. Você me confirma de que num refeitório poderia ter pelo menos, poderiam ter pelo menos 600 pessoas? Eu ouvi dizer que o refeitório pode comportar 600 pessoas. Teoricamente, meio-dia, meio-dia e 15, esses funcionários todos estariam reunidos lá. Esse refeitório tem esse tamanho todo, comportaria como pelo menos 600 pessoas? Você tem essa informação, Igor? Ô, Joel, oficialmente enviada pela Vale, nós não tivemos ainda essa confirmação. Existe uma perspectiva, eu vou ressaltar, tá, Joel, a palavra perspectiva, de 600 até algo próximo a mil funcionários. Meu Deus! Mas é apenas uma perspectiva. Ok. E é interessante isso que você falou, Joel, porque foi exatamente no horário de almoço, ou seja, já todo mundo imagina que esse refeitório poderia estar completamente lotado. Ok, Igor. Obrigado por enquanto, eu vou fazer um intervalo.